Eu vou te dizer que eu vou te chamar E eu vou derramar E eu remoto a tua vida, a tua sonha E eu vou te chamar Mas vai como é que eu vou te chamar Agora eu vou te chamar Hoje eu vou te chamar Hoje eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Não, 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 não De mais medo e sou a ti Sempre eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Toda a tua vida, o cheio de minhas mãos E não há nada A tua sonha O coração te quer E não há nada E não tem minha vida Olha o meu conteúdo Hoje eu vou te chamar Hoje eu vou te chamar O que é que é que é o Senhor? Ótimo! Amém, amém. Atia, doação de Deus, lhe batalha dos Berpetejão Terrotado o inimigo do small, sinto meu poder A minha loop. Duas manif risk. Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!